Quando a gente é muito boa em algo e a gente não consegue mostrar pras pessoas, aquilo dói em nós. Porque, poxa, eu faço com tanta excelência, né? E se não for você, vai ser alguém mediano que teve a coragem que você não teve pra fazer. Exato. Ei, valiosa! Tudo bem? Estamos começando o podcast Valiosas em Ação. O podcast que dá voz a mulheres empreendedoras de Tui Região e, claro, está aqui pra fortalecer o empreendedorismo feminino, ajudar e inspirar você que está aí. E hoje, eu estou aqui com uma convidada, gente, simplesmente ilustre. Uma convidada que tem muito a agregar, muito a ajudar vocês. E eu vou falar aqui muito sucintamente do currículo dela, que, olha, a parte, gente, é demais. É demais. Essa convidada, ela tem 10 anos de profissão, tá? Então, como CEO da própria empresa dela. Ela tem experiências internacionais, já fotografou no Chile, na Argentina. É co-criadora do livro Como Ser Um Fotógrafo Melhor, no qual teve um PDF de e-book lançado nos Estados Unidos. Já atuou em várias frentes da fotografia, eventos, ensaios pessoais, casamentos, corporativo, moda. Além disso, tem anos de experiência no ensino da fotografia, inclusive com alunos lá do Chile, tá? Teve exposição no Museu de Artes de Salto. Na pandemia, fotografou várias lives, como o de Guilherme Santiago. E hoje tá à frente aí da fotografia, né? Fotografando moda, retratos e também empreendedoras. E, claro, ela tem um projeto pra empreendedoras que depois eu vou deixar à parte pra ela falar um pouquinho pra vocês, tá bom? Mas, antes de apresentar quem é essa mulher, porque eu sei que vocês já estão curiosas em saber, eu quero fazer um agradecimento super especial, que é justamente pra Papa Rica, a nossa patrocinadora oficial, nossa patrocinadora Diamond desse podcast. A Papa Rica é uma empresa que vende liberdade pras mamães, porque ela faz toda a parte de comidinhas, toda a parte ali de frutinhas, para bebês a partir de seis meses e agora também com uma linha para adultos. Então, se você aí, mamãe empreendedora que tá na correria, corre na Papa Rica e tu em Dayatuba e também Porto Feliz para garantir o seu. Vamos voltar, então, aqui e saber quem é essa convidada ilustre que tá comigo? A convidada de hoje, nada mais, nada menos, que é Thaís Simplício. Thaís, muito obrigada por estar aqui, por aceitar esse convite, por a gente bater esse papo e eu tô super ansiosa pra gente poder conversar, entender um pouco mais de você, do seu universo aí. Imagina, Mari, eu que agradeço o convite. Me senti lisonjeada em ser convidada, porque, como a gente até conversou um pouquinho antes, tudo que é relacionado a empreendedoras, a impulsionar empreendedoras, eu sou a primeira a levantar a mão e bora lá, porque realmente é um trabalho que vale a pena e é um nicho que eu sou apaixonada. Ótimo, que delícia. E, gente, pra vocês que estão vindo agora, né, o que que acontece? O nosso podcast, ele tá mudando de formato, então esse novo formato em vídeo, né, tá começando agora. E claro que eu quis trazer alguém que é especialista aí nesse ramo da empreendedora pra gente dar essa abertura, essa super estreia, realmente, pra ajudar vocês. E pra gente começar, Thaís, conta um pouquinho. Você tem um currículo, né, super imenso. Acredito que eu falei bem pouco ainda, né, frente aí todos esses anos de profissão. Mas conta um pouquinho aí de você, dessa sua experiência, dessa sua jornada com a fotografia. Na verdade, Mari, a minha jornada empreendedora começou mais cedo do que você imagina, tá? Eu perdi minha mãe com 9 anos de idade e foi nessa época que, por necessidades ali da família, eu precisei começar a trabalhar com 9 anos de idade. Ou seja, era uma criança. Então, assim, desde essa época eu comecei a vender muita coisa, né? Então, eu lembro que eu aprendi a fazer sorvete em casa e vendia sorvete. Eu trabalhei como babá, enfim. Passei por várias áreas ali que me ajudaram a ser a empreendedora que eu sou hoje. Então, eu lembro que eu comecei a trabalhar em empresa aos 14 anos. E quando eu fui efetivada na empresa com 18, eu fui efetivada já num cargo de gestão. Então, são pontos, assim, que vai trazendo, vai formando o seu currículo, né? Vai aprimorando as suas habilidades para o empreendedorismo, né? Para a carreira de trabalho, num geral. E eu falo que um dos pontos que foi essenciais para mim é que quando eu tinha lá pelos 10, 11 anos, meu pai, meu pai fez só até a quarta série, ou seja, não tem um nível de estudo que a gente tem acesso hoje. Mas ele já se preocupava que a gente tivesse um futuro muito bom. E via que eu tinha ali alguma coisa em relação a essa comunicação e vendas e tal. Então, nessa época de 10, 11 anos, ele já me dava livros de presente, como O Maior Vendedor do Mundo, O Homem Mais Rico da Babilônia, que são livros que a gente usa hoje como referência, né? Tem um que eu gosto muito, que é o Vendedor Minuto, que ele fala muito sobre técnicas de vendas e tal, e você ser um diferencial. E, tipo, nessa época ele já investia nesse sentido para que, de alguma forma, impulsionasse, né? Despertasse algo em mim. Então, aos poucos, eu fui me apaixonando muito por empreender, né? E a minha primeira empresa foi aos 18 anos. Então, eu trabalhava, tinha um emprego CLT, e, em paralelo, eu comecei a minha empresa de marketing digital com 18 anos de idade. Olha só que bacana! Então, isso lá em 2010, 2011, já faz bastante tempo. Sim. E aí foi nascendo essa carreira. Entendi. E aí você falou uma coisa muito importante, que é o seu pai, ele conseguiu visualizar isso em você e começou a te incentivar com relação a isso, né? Essa questão do incentivo das pessoas para as suas potencialidades é tão relevante, tão importante, e são poucas pessoas que têm acesso a isso. Com certeza. Porque, muitas vezes, né, a gente tem a liabilidade, tem aquela potencialidade, a gente não consegue acessar aquilo sozinho se não tem alguém, muitas vezes, que incentiva. E o seu pai incentivando fez com que abrilhantasse, talvez, um pouco mais isso em você, né? Sim, com certeza. Eu acho que foi um dos pontos que mais fez diferença para que eu pensasse meio que fora da caixinha. Sim. Porque até em época de escola, eu cheguei a entrar numa faculdade, fiz faculdade pública, que não tinha nada a ver com a minha área de atuação hoje, que era na área administrativa. E eu lembro que eu conversava com o pessoal e todo mundo tinha a mesma ideia de entrar numa empresa e galgar um cargo ali de gerência, alguma coisa na área de gestão, e ali garantia uma aposentadoria. E eu nunca pensei dessa forma. Então, o meu pensamento sempre foi mais fora da caixinha. E isso, querendo ou não, de alguma forma, acabou influenciando. Porque a fotografia, ela só surgiu como um negócio porque eu vi que eu tinha uma habilidade, mas que eu sabia muito mais, às vezes, vender do que, no início, fazer o que eu fazia da fotografia. Mas vendê-la de uma forma diferente, né? Tendo ali a ideia da transformação que a foto traria para as pessoas e não só como mais um produto. Então, esses foram pontos que eu acho que realmente foram essenciais. E hoje, muitas pessoas não têm esse incentivo, né? A gente até comentou um pouquinho antes de começar o podcast que a carreira empreendedora é meio solitária, né? Sim. Essa jornada que a gente passa. Exatamente. Até porque uma coisa que eu percebo muito é desde quando a gente está na época de escola, a gente é incentivado a entrar numa empresa para trabalhar para os outros. Em nenhum momento da nossa vida, muitas vezes, a gente é incentivado a ser criativo ali para empreender. A não ser que você já tenha uma bagagem de pessoas empreendedoras na sua família, né? Na minha, por exemplo, não tem ninguém que empreende. Então, você imagina, quando eu decidi também sair do CLT para empreender na psicologia, foi uma coisa de todo mundo. Que isso? Vai fazer um concurso, isso daí não vai dar certo. Porque a gente é ensinado a isso, né? E aí, por isso que, muitas vezes, essa jornada empreendedora, ela acaba sendo um pouquinho solitária. E aí, até o que a gente comentou é como é relevante a gente estar rodeado de pessoas que podem nos ajudar nessa caminhada. Pessoas mais experientes, pessoas que também estão no mesmo nível que nós, que a gente pode trocar figurinhas, justamente para não desanimar. E falando nisso, né? Quero saber aí de você desafios durante a sua jornada. Porque você tem uma longa jornada aí, né? Com a fotografia. Quem olha esse currículo aqui, normalmente as pessoas vêm e falam, nossa, foi tudo lindo, tudo perfeito, né? Mas e aí, será que foi mesmo? Não, as pessoas nem imaginam, na verdade, né? Eu reparo que você fala muito no seu perfil sobre essa questão da inteligência emocional, dessa mentalidade que a gente precisa ter como empreendedora, de se motivar todos os dias, né? De mesmo que você não tenha ali um cenário que te propicie para estar avançando todos os dias, mas você trazer isso para a sua própria mente. E eu acho que isso foi algo que eu acabei desenvolvendo ao longo do tempo. Porque desde o início, para você ter uma ideia, eu não fiz uma faculdade de fotografia, eu não fiz um curso de fotografia. Eu aprendi tudo de forma autodidata. Então, assim, na minha casa, eu tenho livros e livros que eu engulo aquele conteúdo que está ali, justamente para que eu me tornasse uma profissional de excelência, né? Em tudo que eu me proponho a fazer, eu sempre faço com excelência. Seja, vou te passar um cafezinho até vou te fotografar, né? Vou fazer algo que tenha relevância para você. Então, essa excelência, a gente vai inserindo em tudo que a gente faz. E querendo ou não, no meio do caminho, nada são flores, não é tão lindo como as pessoas imaginam, né? A fotografia surgiu, na verdade, na minha vida, com mais âmbito profissional, quando eu frequentava uma igreja, e a igreja fazia alguns eventos e tal, e eles compraram uma câmera profissional, só que não tinha ninguém que soubesse manuseá-la, né? E aí, eu era mais espertinha na época. E aí, eles simplesmente entregaram para mim e falaram, Thaís, aprende e tira foto para a gente. E aí, eu lembro que eu tinha que estudar em casa, sozinha, porque eu também não tinha acesso a essa câmera, eu tinha que utilizá-la só dentro do ambiente lá da igreja. Então, eu estudava muito em casa, chegava lá, ia testar o que eu estudei, testar técnicas e tal. Foi onde eu comecei a enxergar um potencial ali. Falei, acho que isso aqui é mais do que eu imaginava. Isso é muito legal. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o destino dá pistas. E o que significa isso? Naquele momento da sua vida, o destino estava te dando uma pista. Opa, olha só ali, né? Você começando a ter acesso um pouco mais a fotografia, você poderia olhar para aquilo como, ai, eu não sei nada, então nem vou, deixa eu desistir logo aqui. Ou tal, o que eu posso fazer com isso, né? Ser curiosa no empreender é extremamente importante. É essencial, é essencial. Porque a gente desenvolve habilidades que, de fato, você nunca aprendeu com ninguém. Mas que por essa curiosidade, por necessidade, ou até uma questão de querer crescer, querer fazer algo a mais, né? Você sabe que no empreendedorismo, a gente se torna muito eu-preendedora, né? Ou seja, eu faço financeiro, eu faço administração, eu faço meu marketing, eu faço minhas fotos, faço meus vídeos. Então, se você se propõe, de fato, a aprender algo que sai fora dessa zona de conforto, geralmente os frutos são muito valiosos também, né? Sim. Então, isso conta bastante. Sim. E eu lembro que nessa mesma época, eu comecei a fotografar lá para a igreja e começou a me despertar, de fato, esse interesse. Mas era uma época que eu tinha saído do meu trabalho de CLT, trabalho fixo, eu já estava com essa área de marketing digital, mas estava caminhando ainda, dando os primeiros passos, e eu não teria condições de fazer um investimento ou algo do tipo. Então, sabe aquela história de que você tem fé, dá o passo e espera que Deus coloque o chão? Sim. Foi exatamente isso que eu fiz. Sim. Eu comprei lá um kitzinho básico com uma câmera, uma lente e um flash só, parcelado em 12 vezes no cartão, que nem era meu cartão na época. E fui trabalhando e divulgando e fazendo muitos trabalhos de forma estratégica, gratuita, fazendo parcerias para conseguir ter um alcance, para conseguir mostrar para as pessoas que o que eu tinha para oferecer era válido, era realmente um trabalho bom. E assim as portas foram se abrindo. Mas é óbvio que tem muitas dificuldades no meio do caminho, né? Eu fui morar sozinha muito cedo. Então, acho que de 19 para 20 anos, eu já estava morando sozinha. E aí você tem conta para pagar, você tem aluguel, você tem toda a sua alimentação, as despesas de uma casa, né? Que nesse caso, no início de uma área, quando você está iniciando uma nova carreira, você não tem esse retorno financeiro que você precisa. Então, eu lembro que nessa época eu tive que engolir o orgulho e voltar a trabalhar durante a semana num regime CLT. E aos fins de semana e à noite, eu ia me intercalando com a fotografia, né? E com o Marte, nesse caso. Sim. E foi aí que eu... Isso não é uma vergonha. Não, não. E muitas mulheres acham isso como uma vergonha, muitas vezes, principalmente para quem está começando, né? E aí você falou um ponto também super relevante, que é, no começo, foi fazendo parcerias, foi fazendo trabalhos gratuitos. Isso é fundamental, justamente, para você ir mostrando um pouco do seu trabalho. Tem gente que, muitas vezes, quer começar, não, eu já vou começar, eu já quero cobrar o valor master. Mas, às vezes, nem ela está preparada para aquilo. Nem ela tem toda a confiança necessária justamente para poder entregar aquilo ali, né? E aí é importante começar de baixo, né? E qual que é a tua visão com relação a isso? Começar de baixo, né? Como que você pensa? É essencial, porque você vai galgando degraus. Se você não tem, não cria ali um caminho, se você está aqui embaixo, você já quer chegar em cima com apenas um passo, você pula várias etapas que são importantes para o nosso amadurecimento como profissional. E como pessoa também. Então, esse processo do empreendedorismo, né? De você ter uma jornada, de entender que o seu início não dá para você se comparar com a pessoa que já está lá em cima. Perfeito. Eu falo muito que os nossos bastidores não podem ser comparados com o palco de outras pessoas. E, querendo ou não, principalmente na área das empreendedoras, isso acontece demais. quantas e quantas clientes me procuram extremamente desmotivadas porque, Thaís, todos os meus concorrentes, né? Todos os meus parceiros ali de trabalho já estão fazendo isso, fazendo aquilo, estão em tal lugar, em tal posição e eu me sinto paralisada e eu não consigo, eu não tenho resultados. Mas, muitas vezes, não respeitou esse amadurecimento do próprio trabalho, né? Do próprio profissionalismo. Então, é essencial porque a gente aprende, a gente conhece muita gente, muita gente conhece etapas e você cai e levanta. E aí, cada pedrinha dessa vai te deixando mais forte, né? Então, aquela história de que as cicatrizes que a gente tem em nós contam histórias. E se você pula essas etapas, você não tem a cicatriz, mas você não vai ter a história, você não vai ter a lição daquilo que você passou. Então, é realmente muito importante isso. Sim, sim. E aí, você falou desse ponto da comparação, né? Hoje, a gente, vivendo nessa terra de redes sociais, Instagram, a comparação, ela aumenta cada vez mais. E uma coisa que eu falo muito é, as pessoas, elas se comparam com aquilo que elas veem no Instagram, só que no Instagram, a gente posta aquilo que a gente quer que o outro veja. Então, a gente sempre vai postar a parcela mais bonita daquilo que está acontecendo na nossa vida. A gente sempre vai publicar a parcela daquilo que está dando certo. A gente pode até publicar um desafio ou outro, mas é um recorte muito sutil ali, justamente para não expor também as fragilidades, as vulnerabilidades, porque todas nós temos essas vulnerabilidades. Então, é olhar um pouco mais para si e menos para os outros. Até porque, quando você só olha para as outras pessoas, você faz o outro brilhar. Você deixa ele num holofote imenso e você fica no escuro. e aí é sobre você aprender sim a admirar a luz do outro, mas também entender que você tem uma luz própria, que você também tem essa capacidade e você está no seu tempo, no seu momento. E saber respeitar esse seu momento, como você falou. Sim. Porque as pessoas, muitas vezes, não aceitam, é igual essa questão de estar no CLT e estar com o pézinho no empreendedorismo. Quando você inicia, de fato, você precisa de uma segurança financeira enquanto você arrisca aqui. E está tudo bem isso, não tem problema, não é uma vergonha, né? Eu falo que eu engoli o orgulho porque eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. E muitas e muitas empreendedoras acabam passando por isso e às vezes até desistem porque por não ver resultados ou por não se sentir motivadas, elas acabam se comparando e desistindo do empreendedorismo, desistindo, às vezes, de um sonho e ficando apenas ali naquela mesmice no que todo mundo faz. Para você ter uma ideia, o ano de 2016 e 2017 foram os anos que eu mais trabalhei nessa área de eventos. Então, eu fiz muitos casamentos. Foi a época também que eu fui para o Chile com mais frequência. Então, no Chile, eu fui contratada para fotografar dois casamentos e quando eu cheguei lá, eu acabei fechando outros trabalhos. No fim, eu fiz 14 ensaios ao redor do país e dei um workshop para uma turma de fotografia. Só que tudo isso que já tinha dentro do meu currículo fez o meu ego dar uma inflada na época por justamente não ter essa mentalidade inteligente, não ter essa inteligência emocional, né? E eu me achei muito na autoridade de profissional. Até que foi passando os anos e quando chegou a pandemia, os eventos o quê? Paralizaram. Acabou tudo. E eu ainda morava sozinha, então eu também tinha que me sustentar, dar meu jeito ali. Para mim, foi uma lição muito grande na época da pandemia porque eu fui obrigada a procurar um outro trabalho CLT novamente em meio período para que eu conseguisse de alguma forma ter esse apoio financeiro. E ali, Deus foi tratando muitas coisas em mim nessa questão do seu ego, a questão que quando você acha que você está lá em cima não é bem assim porque podem acontecer coisas que vão te dar um impacto muito grande e nessa mesma época da pandemia, além de ter que lidar com essa questão do meu próprio pensamento sobre mim, poxa, eu sou uma profissional, já fiz isso, já fiz aquilo e agora estou tendo que voltar para um trabalho na CLT a qual eu tinha que fazer atendimento ao público que não é fácil, a gente sabe que o dia a dia do público é complicado. E dá aquela vergonha, né? Sim. Meu Deus, que vão pensar de mim. É, quem me encontrava lá que me conhecia. Então, tudo isso a gente tem que lidar com a nossa mentalidade, é uma briga interna, né? Nessa mesma época, a casa a qual eu morava, eu precisei ir para uma casa mais simples justamente por uma questão financeira. E era uma casa que quando começou a chover a casa começou a inundar. então assim, aconteceu um monte de coisas que as pessoas que me seguem na internet não sabem disso. Porque de fato o que você falou, a gente mostra uma parcela de tudo que acontece. A gente não mostra todo o contexto, né? Até para realmente não afetar muito a sua imagem e tal. Mas são coisas que acontecem na nossa história que são importantes, que forjam o nosso caráter e a nossa personalidade mesmo como profissional, sabe? Então são muito importantes. E hoje, que depois de toda essa etapa eu consegui filtrar dois nichos que eu realmente amo, consegui ficar ali com as empreendedoras e com a moda que são duas áreas que eu sou apaixonada, eu agradeço muito a Deus porque tudo que eu passei foi essencial para Thaís de hoje estar aqui e para eu jamais voltar a me colocar nesse lugar de palco ou me sentir superior em relação a outros profissionais, sabe? Que infelizmente quando a gente começa a ter um sucesso ou uma relevância na profissão pode acontecer, entendeu? Sim. Por isso que é tão importante a gente sempre ajustar nossa mentalidade para que não vire uma arrogância. E essa postura que você teve, eu falo muito sobre autoconfiança no meu perfil, né? Esse desenvolvimento dessa autoconfiança. E essa postura que você teve de entender que naquele momento você ia precisar buscar um trabalho, realmente mudar de casa muitas vezes para realmente melhorar ali a questão financeira é uma questão de muita autoconfiança. porque a autoconfiança a base dela é a humildade. Por quê? Quando você confia em você, quando você tem essa autoconfiança você entende sim que você é capaz mas você é humilde o suficiente para entender que tem muitas coisas que você ainda vai ter que aprender tem muita coisa ainda que você tem que desenvolver e tá tudo bem isso não faz de você uma péssima pessoa. Diferente da arrogância. Quando eu falo de autoconfiança as pessoas falam assim ah, mas se eu for autoconfiante é aquela pessoa ali que é arrogante. Não, arrogância é quando realmente você se acha o centro e o dono de tudo e não se coloca na posição de humilde para aprender para muitas vezes descer um degrau que depois você vai poder subir outro. Sim, que é extremamente importante. Exato, exatamente. E aí a gente linkando né esse papo e falando um pouquinho de imagem né vamos falar um pouquinho aí dessa questão do impacto da imagem empreendedora né você teve então que buscar um trabalho CLT acredito que você ficou preocupada naquele momento né como as pessoas iam te enxergar você continuou fazendo seu trabalho de fotógrafa como que foi isso para você como que você considera essa questão do impacto da imagem do posicionamento das empreendedoras dentro né do Instagram ali realmente que os clientes estão vendo mas também fora fala um pouquinho tá nesse caso por exemplo como eu estaria numa posição muito exposta principalmente porque eu estava né voltando a me dividir em CLT e tal eu resolvi ser muito aberta e transparente com a minha audiência dentro do Instagram então eu fui uma pessoa que eu criei uma narrativa de verdade nada no sentido de que eu vi muitos fotógrafos durante a pandemia mostrando novos projetos colocando em prática e tal e eu não estava naquele momento então não adiantaria eu querer me comparar ou querer mostrar algo que não condizia com a realidade porque eu não ia ser eu e já que Deus estava forjando tanto o meu caráter nesse sentido né trabalhando em mim essas questões eu precisava também mostrar a verdade então eu fui muito aberta nesse sentido de falar pro pessoal gente nós estamos passando por uma pandemia não tá fácil pra ninguém então eu voltei pra meio período aqui trabalhando no CLT mas eu continuo com a fotografia né então eu fiz algumas ações ali pra tentar enfim voltar não paralisar fiz alguns ensaios inclusive até online e isso foi tipo uma ferramenta que eu consegui encontrar durante a pandemia né e só que eu fui sempre muito sincera então essa questão de você manter o seu posicionamento mesmo quando as coisas saem do seu controle é extremamente importante porque eu não criei uma nova Thaís uma Thaís que fingia que não estava fazendo algo CLT ou ó estou criando novos projetos estou trabalhando está tudo bem por aqui não eu não fingi ser quem eu não era e quando a gente fala de imagem pra mim é muito importante você respeitar a sua essência que é muitas vezes o que as empreendedoras às vezes não entendem né até quando a gente fala de ensaio fotográfico né de fazer fotos pra posicionamento muitas delas falam assim não mas todo mundo coloca um blazer um batom vermelho ou faz um coque no cabelo ou coloca o cabelo todo pra trás da orelha né deixa divididinho no meio retinho então eu tenho que fazer assim pra parecer que eu sou profissional e ela não tem nada a ver com aquilo então ela tá querendo fazer algo né se comparando com outros profissionais e não tá respeitando a própria essência então quando a gente fala de imagem e posicionamento o primeiro passo é você entender quem você é que às vezes falta muito nas empreendedoras esse autoconhecimento né que eu vejo que é uma coisa que você fala bastante dentro das suas redes sociais seus canais de comunicação que a gente precisa se conhecer pra gente conseguir entender o que tá passando dentro de nós e conseguir externalizar tudo isso né então na imagem não é diferente no posicionamento não é diferente ah Thaís eu quero me posicionar na internet como profissional eu quero mostrar autoridade pra eu conseguir vender mais eu quero mostrar credibilidade certo primeiro vamos entender quem você é quem que é essa pessoa por trás o CPF ali por trás do CNPJ pra que você consiga de fato colocar pra fora todo o seu potencial né criar ali realmente uma presença de profissional mas respeitando quem você é então o primeiro passo na minha opinião importante é esse de você ter um autoconhecimento de você saber quem você é com quem você tá falando né qual que o que que tem a mais dentro do seu produto ou do seu serviço que você pode oferecer e trazer isso pra sua comunicação visual né imagina por exemplo você como psicóloga se você apenas colocasse lá dentro do Instagram ou fotos aleatórias suas ou aqueles postezinhos de arte criados ali no Canva que seja faça terapia terapia é importante terapia sabe o que eu fazia quando eu comecei exato e acaba sendo um erro comum das empreendedoras tá tudo bem a gente passa por isso mas trazer a consciência que isso é um erro é importante pra que você de fato consiga aprimorar ali o seu caminho trazer de fato uma relevância no que você tá falando e não só vende 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 compra de mim eu faço isso eu faço aquilo mas trazer a transformação que você propõe através da comunicação e a partir de quem essa pessoa é de quem essa mulher é exato e você acredita que dentro dessa parte do posicionamento mesmo eu vejo muitas mulheres que vêm até mim que elas têm uma personalidade mais menina mesmo né a gente tem aquela porque hoje em dia é empreendedora ela quer ser aquela mulher de negócios aquela mulher confiante e tal do batonzão vermelho que chega e todo mundo para e olha mas tem gente que não se enquadra a esse padrão porque não se sente confortável então tem uma feminilidade um pouquinho mais aguçada um pouco mais menina ali você acha que dá pra trabalhar isso também ou não? eu acho que sim com certeza que de novo a gente volta na questão de respeitar a sua essência mas também você entender o momento do seu negócio e o que que você precisa pra trazer esse profissionalismo porque nem tudo se trata só sobre nós mas sobre a percepção do outro sobre você então eu posso ser menininha eu em casa sou uma moleca eu me visto enfim com roupa de academia com short camiseta só que eu sei que se eu aparecer assim dentro das minhas redes sociais eu não vou ser levada a sério então eu não deixo de ser quem eu sou eu não deixo de rir de brincar com todas as pessoas que estão ao meu redor quando eu vou fazer um ensaio fotográfico por exemplo as minhas clientes sabem que é super divertido é uma coisa leve então as empreendedoras que tem da mesma forma essa personalidade mais brincalhona mais meninona tá tudo bem só que você tem que ter um cuidado de a percepção do outro ser a correta em relação a você porque da mesma forma que quando a gente fala a gente tem que tomar cuidado não só com o que a gente fala mas com o que a outra pessoa está interpretando sobre a sua fala também dessa questão do seu posicionamento então você Mari vamos dizer que você seja do seu dia a dia veja que você anda muito de bicicleta imagina que chegasse aqui nesse podcast e você resolvesse ah não hoje eu vou freestyle eu vou aqui com uma bermuda e uma camiseta e tal provavelmente a sua audiência já iria estranhar um pouco mas ainda assim quem já te conhece ah tudo bem é a Mari é ok é a Mari mas e quem não te conhece como que essas pessoas iriam te levar a sério como que elas iriam de fato acreditar no seu trabalho acreditar que você tem uma autoridade no que você está falando no que você está fazendo com a sua imagem desalinhada dessa forma então está tudo bem você pode manter ter esse cuidado isso você pode manter da mesma forma a sua personalidade você não vai mudar quem você é mas você dá ali uma ajustada em relação a isso para que a outra pessoa tenha a percepção correta sobre você sim e também tem uma narrativa por trás muitas vezes de algumas questões porque igual você falou eu amo andar de bike final de semana para mim é eu me colocar no meio de um mato numa trilha desconhecida né e realmente estar ali mas isso quando eu trago isso para minha audiência tem um porquê por trás porque quando eu estou nos meus passeios de bike em lugares que eu não conheço eu estou trabalhando muito a minha autoconfiança também de realmente estar ali e aí eu trago muito essa narrativa eu estou aqui totalmente diferente do que vocês são acostumados a me ver durante a semana mas eu estou mostrando para vocês essa questão de enfrentar desafios de confiar em si mesmo de superação que é tão importante então eu faço essa narrativa fecho ela e a pessoa entende que é a Mari naquele período que ela está ali e que eu não vou muitas vezes aparecer lá toda descabelada durante a semana para atender um cliente então é ter essa narrativa até mesmo se você for trazer algo um pouco mais descontraído você acredita que é importante faz sentido com toda certeza é exatamente isso porque até quando você traz não é que você está trabalhando enquanto você está no lazer não mas quando você o Instagram não é só sobre trabalho não é só sobre você querer que as pessoas comprem de você de segunda a sexta não é um CLT que você trabalha de segunda a sexta e o fim de semana você fica off você pode fazer essa escolha ok mas se você quer criar conexão com as pessoas que estão te assistindo é importante você trazê-las para o seu mundo também sabe e exatamente o que você falou mostrar que são desafios que está sendo enfrentado trazer narrativas o que é uma narrativa basicamente o que é óbvio para a gente nem sempre é óbvio para outra pessoa é importante explicar para quem está aí assistindo essa narrativa é uma questão de você saber contar uma história mas é uma história que vai ter um porquê ela vai ter uma lição dentro disso que você está contando aí eu posso contar que eu fui levar meu cachorrinho para tomar banho por exemplo mas o que você vai contar a lição que você vai tirar por trás disso isso é uma narrativa e no seu caso é exatamente isso que você faz e não só essa questão da autoconfiança mas o enfrentar os seus medos os seus desafios o novo né quanta gente tem medo do novo né de se arriscar de abraçar uma oportunidade quando ela aparece né daquela insegurança aquele frio na barriga e muitas vezes as pessoas travam por esse medo e quando você vai andar de bicicleta e você entra numa trilha que você não conhece e você se depara às vezes com um lago maravilhoso com um pôr do sol lindo você consegue tirar lições e criar uma narrativa sobre isso então você está trazendo o seu dia a dia você está trazendo as pessoas para dentro do seu mundo só que de uma maneira mais inteligente sim ótimo perfeito e até mesmo com relação a isso né é muito importante a gente estimular a nossa mente a novos desafios principalmente a mulher empreendedora ela tem que fazer esse estímulo sim porque empreender a gente não é sobre uma zona de conforto nem um pouco todos os dias são coisas exatamente todos os dias são coisas diferentes todos os dias está acontecendo algo diferente e se você não se estimula a algo novo a desafios realmente na hora que chega uma dificuldade ali no seu negócio você se paralisa e até mesmo é um exercício que eu faço comigo na bike né eu sempre tento buscar lugares trilhas que eu não conheço justamente para que eu possa me desafiar aquilo e para que eu possa mandar informação para o meu cérebro diferente e o nosso cérebro ele funciona dessa maneira quanto mais informação você manda para ele de que você consegue enfrentar de que você é capaz você vai estimulando ele a se moldar aquilo e conseguir realmente esse enfrentamento agora quanto mais aparece uma oportunidade e aí você não vai você se retrai isso faz com que muitas vezes você vá ficando sempre na mesma ficando paralisado sim e esse estímulo ele é muito visual também já que a gente está falando de imagem nós somos seres visuais então às vezes se você me perguntar o que eu comi ontem eu não vou lembrar mas se eu tirei uma foto daquilo fica muito mais fácil na minha memória então o ser humano ele é visual e por que não quando você vai expor o seu trabalho você não faz de forma visual ah Thais eu tenho sei lá medo de aparecer nas redes sociais tenho vergonha aquele medo do julgamento das pessoas certo mas consequentemente você não consegue criar essa conexão com a outra pessoa e da mesma forma quando a gente fala também de estímulos visuais Mari vem muito do que a gente consome no dia a dia sim porque eu sei que como empreendedoras imagina sei lá vou pegar uma cliente minha como referência uma arquiteta provavelmente essa arquiteta ela vai seguir muitos outros arquitetos muitas pessoas que tenham a ver com design de imóveis coisas da área dela ali e ela começa a ficar sobrecarregada de tanto estímulo daquela área porém ela para de olhar para o negócio dela ou ela começa a criar aquela comparação que a gente comentou começa a ficar desmotivada e ao invés de acompanhar e consumir conteúdos que de fato vão agregar para ela que vão trazer muito mais inteligência expertise nessa área de negócios ela fica travada ali naquele mundinho só do operacional então o que a gente está fazendo aqui hoje é o a iniciativa do podcast já é incrível justamente por isso porque você traz um conteúdo inteligente um conteúdo que vai agregar de fato para as empreendedoras e que não vão deixá-las mais sobrecarregadas de tanta informação técnica e sim informação de vivência do dia a dia de como enfrentar desafios de como você consegue criar o seu próprio caminho estar naquela jornada e mesmo que apareça percalços dá para superar com base nas experiências então todos esses estímulos visuais que a gente traz para nós eles fazem muita diferença no nosso dia a dia e no nosso trabalho também ótimo e aí você falando dessa questão visual vamos falar um pouquinho desse visual de como cada mulher se enxerga porque eu acredito que você deve muitas vezes ter algumas clientes ou alguém te procura e fala assim olha Thaís quero fazer um ensaio mas aí eu não gosto disso em mim não gosto do meu sorriso como que é isso? Sim isso é todas as mulheres tá? A gente sempre tem alguma coisa ali não é nem algumas mulheres e eu me incluo exatamente nessa área também porque quando eu vou me expor quando eu vou fazer uma foto minha por exemplo eu já penso não, mas calma qual que é meu ângulo mesmo? ah, mas meu cabelo tá bom assim ah, mas essa roupa aqui enfim todos esses detalhes então é da mulher isso porque a gente acaba tendo muitas pressões sociais, né? por ser perfeita por ser isso por ser aquilo então eu vou dizer pra você que 100% das minhas clientes vem com algum tipo de queixa que a gente sempre conversa muito antes, né? eu tenho eu falo que eu não sou o tipo de pessoa que você vai ter uma relação de cliente fornecedor não, a gente vai se tornar amiga no sentido de que quando você quer fazer foto quando você quer fazer um ensaio a gente vai tomar um café primeiro eu tenho uma amiga que ela fala muito de que um café nunca é só um café e pra mim essa realidade é extremamente verdade porque quando a gente vai tomar esse café eu escuto eu paro pra ouvi-las e ali é onde eu ouço muitos transtornos né? de imagem muitas distorções em relação ao próprio corpo e tal e a gente vai criando algo pra que ela se sinta à vontade pra que ela fique tranquila pra que ela confie em mim que ela confie em mim como profissional que o resultado vai ficar legal vai ficar surpreendente além das expectativas mas que a gente vai respeitar isso então eu não sou aquele tipo de pessoa que se você vier falar pra mim Thaís eu tô incomodada aqui sei lá com meu queixo vamos dizer assim eu não gosto do meu queixo então eu vou estudar e eu vou olhar pra você e ver ângulos que vão te favorecer em relação a isso e não só falar assim ai Mari para de ser boba seu queixo não tem nada e ignorar eu não sou esse tipo de pessoa porque assim como eu também sou mulher eu sei que tem coisas que me incomodam em mim que as vezes meu marido fala assim isso é besteira mas você tá linda não faz diferença mas pra mim estar me incomodando quando eu olho no espelho é a primeira coisa que eu vejo então nas mulheres isso acontece muito só que é algo que não é tão difícil da gente lidar no sentido de que quando ela se conhece e ela expõe isso pra mim eu também vou abraçar essa dor dela e juntas a gente vai pensar numa forma de fazer as fotos de fazer os vídeos pra que ela se sinta à vontade e muitas vezes eu vou propor algo novo vou te dar até um exemplo prático eu tenho uma cliente que ela é perdão ela é psicóloga e ela só fazia fotos e vídeos sorrindo ela era muito refém do sorriso pra ela ela só se sentia bonita quando ela tirava uma foto sorrindo só que eu sabia que ela tinha uma expressão de serenidade muito bonita que ela tinha um ângulo de rosto muito bonito eu falei gente não é possível a gente tem que fazer pelo menos algumas pra ela ver como ela vai se sentir e no dia do ensaio a gente começou com uma música divertida e sorrindo e fizemos várias poses e ângulos e ideias faz isso faz aquilo e chegou um momento que eu falei pra ela posso fazer um teste essas fotos são pra mim se você não gostar eu jamais vou divulgar mas é só um teste tudo bem? tudo bem meio receosa exato e aí eu fui direcionando ela respira fundo fecha o olho agora relaxa fui direcionando em algumas coisas agora você vai olhar assim respira aqui conta comigo tal coisa me explica sobre isso me fala sobre essa área do seu trabalho e a gente fez várias fotos dela tanto olhando pra mim quanto com um olhar mais sereno mais calmo mais séria e no fim essa mulher amou o resultado e a pessoa que era refém de fotos apenas sorrindo hoje ela se arrisca muito mais ela falou Thais eu me senti mais mulher nessas fotos que eu não estou sorrindo que não era algo que eu imaginava porque eu nunca me propunha eu não tinha medo de arriscar porque pra mim quando eu ficava séria eu ficava estranha eu ficava desconfortável então isso é muito comum de acontecer porque nós somos mulheres e tá tudo bem a gente tem muitas coisas que nós precisamos tratar em nós mesmas e sair dessa zona de conforto nem sempre é fácil mas quando você tem um apoio tem um acolhimento da outra parte isso ajuda bastante ótimo perfeito gente eu tô adorando esse papo aqui com a Thais e vocês estão percebendo eu tô percebendo muito isso no seu trabalho que além de ser fotógrafa além de ser especialista em posicionamento você tem toda uma cautela e um cuidado com essas mulheres que você atende você cuida também dessas inseguranças você enaltece os pontos positivos dela o que é extremamente importante e aproveitando essa deixa eu vou falar de uma patrocinadora nossa que também vai enaltecer o melhor de você que é a Caldonto a Caldonto é uma clínica aqui odontológica localizada aqui em Itu e ela tá com uma ação super bacana agora nesse mês de agosto que é a ação dose dupla aonde você e mais uma pessoa podem fazer todo o procedimento de limpeza de higienização além de uma consulta super especialista com ela pelo valor de apenas uma pessoa então ela tá com essa promoção aí dose dupla pra cuidar do seu sorriso até porque a melhor versão do seu sorriso você encontra lá na Caldonto e aí falando de sorriso também né as mulheres tem muita dificuldade de sorrir você acha? tem tem muito até porque a gente tem a tendência daqueles sorrisos meio amarelos meio quadrados né e quem já fez foto comigo sabe que eu falo muito sobre o sorriso de rica conta um pouquinho mais aí que a gente gosta a gente gosta isso funciona muito porque querendo ou não quando a gente tem espontaneidade na foto ela transmite muito mais verdade né então quando você traz um sorriso que esse sorriso ele tá não só aquele sorriso quadrado né meio robótico mas uma risada natural ela realmente fica muito mais bonito e eu falo muito do sorriso de rica que eu exatamente vou trazendo isso gente imagina que você não tem mais boletos você tá planejando a sua viagem pra Paris então aquele sorriso de nossa eu tô realizada e esse sorriso de rica o sorriso do rá 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 é o que realmente transmite muita verdade e como você comentou até da Caldonto pegando esse gancho o sorriso acaba sendo algo que muitas mulheres tem receio né tem algumas inseguranças em relação a isso pelos próprios dentes e tal então realmente tratar ter esse cuidado é importante pra sua própria segurança e pra sua autoestima realmente sim bacana e é até mesmo acredito que pra fazer esse sorriso aí de rica que você falou a gente precisa treinar nossa mente pra isso porque quantas vezes a gente tá preso no ai mas a minha realidade é completamente outra eu tô numa situação que não tá bacana e aí você se envolve tanto com isso que você não consegue nem pensar nas possibilidades porque uma coisa que eu falo é a gente faz muitas vezes decisões a gente acha que o nosso futuro vai ser baseado de acordo com aquilo que a gente tá vivendo agora só que é uma situação muitas vezes momentânea e opa calma você pode deixar um pouco mais descontraída um pouquinho mais leve que é tão importante até mesmo pra conseguir viver né o dia a dia exato isso é muito importante e querendo ou não acaba sendo um treinamento da sua mente um mindset uma forma de pensar que você sai daquele negativismo que você sai do e se não der certo ai meu Deus eu não vejo saída eu não vejo possibilidades você consegue trazer de fato uma visão de futuro nesse caso e você não fica só presa ao que você tá vivendo no presente então isso eu acho que é realmente algo muito importante principalmente pras empreendedoras porque no nosso dia a dia né igual a gente falou das redes sociais você mostra que tá tudo lindo tudo perfeito só que a gente tem muitas tarefas como mulher principalmente né muitas são mães então tem filhos tem família tem tantas tarefas diariamente né às vezes ainda estão envolvidas em trabalhos voluntários então assim são tantas coisas do cotidiano do dia a dia que o empreendedorismo se torna um pouco pesado então se você não treina a sua mente pra levar isso de uma maneira mais leve e ter pessoas que te ajudem que não é que sejam ombros pra você ali né que te ajudem realmente nesse apoio nessa carga da caminhada isso vai pesar conforme o tempo então são coisas pontos bem importantes e relevantes ótimo e fala pra nós um pouquinho desse projeto seu aí com as empreendedoras né você pode abrir já falar um pouquinho quero saber esse projeto eu falo que é meu neném porque eu amo assim eu tenho um carinho e um cuidado muito grande né eu falo Mari que eu não tive muito incentivo quando eu comecei a empreender e muito apoio então eu me senti perdida por vários e vários momentos sem saber pra onde ir se fazer tal coisa era certo se tem que ter estratégia mas qual é a estratégia pra onde que eu vou e exatamente pensando nisso que eu criei esse projeto pras empreendedoras que a gente faz um ensaio fotográfico mas é muito mais do que foto vai além do clique é você aprender a se posicionar é você aprender a ter autoridade pra vender mais de fato porque a rede social hoje em dia todo mundo fica no celular a gente tá aqui batendo papo e o celular tá do lado então as pessoas passam mais tempo no celular do que em sociedade vivendo e socializando pessoalmente então a gente precisa aproveitar essa ferramenta como uma maneira de você expor o seu trabalho de você conseguir ter resultados vender de verdade porque quando a gente é muito boa em algo e a gente não consegue mostrar pras pessoas aquilo dói em nós porque poxa eu faço com tanta excelência né e se não for você vai ser alguém mediano que teve a coragem que você não teve pra fazer então isso é algo assim importante pra nos despertar pra gente acordar e ter movimento sair daquela posição de estagnação de você criar de você dar um passo e nesse projeto a gente fala muito sobre essa questão do posicionamento de você entender quem você é como pessoa como empreendedora entender como você vai mostrar o seu produto ou o seu serviço que não é só mostrar não é um catálogo da Avon que você vai transformar ali o seu o seu Instagram o seu Facebook enfim mas você trazer a transformação e a solução que você traz pra outra pessoa de maneira inteligente de maneira estratégica né então eu ajudo empreendedoras a ter autoridade pra vender mais de fato utilizando as imagens as fotos os vídeos a comunicação visual como uma estratégia nesse caso e eu falo que é algo tão importante Mari que pra você ter uma ideia as empreendedoras muitas vezes não se preocupam com essa parte da imagem da comunicação visual sendo que a presença a imagem ela chega antes das palavras e ela tem um poder muito grande né pra você ter uma ideia dessa importância dessa relevância eu fui contratada recentemente pelo grupo Heineken pra fazer exatamente o trabalho que eu faço com as empreendedoras pra trazer esse mesmo trabalho esse mesmo projeto pros colaboradores em cargo de gestão principalmente pra que eles se posicionem e tenham uma imagem alinhada um branding muito bem feito ali de acordo com a empresa dentro do LinkedIn que é onde a maioria do ambiente corporativo está presente a rede social o canal de comunicação corporativo então o grupo Heineken teve essa preocupação de que os colaboradores de que o pessoal ali da gestão tivesse uma imagem meio alinhada porque até como a gente conversou o colaborador ele é uma extensão da empresa querendo ou não ele tá ligado àquela empresa então a forma com que ele se comunica com que ele se posiciona ali pelo fato de trabalhar e carregar o nome da empresa nesse caso do grupo Heineken tem um peso muito grande então ela se preocupou a esse ponto de me contratar pra que eu conseguisse trazer esse trabalho fazer esse serviço pros colaboradores né trazendo essa imagem de verdade aqui como posicionamento como profissionalismo confiança e transmitir credibilidade através da empresa então é algo tão importante que se a Heineken tá se preocupando porque que nós como meros empreendedores muitas vezes até regionais não vamos nos preocupar então é algo extremamente importante sim até porque isso é um ponto relevante que você falou né a Heineken ela tá preocupada com o colaborador dela né qual a imagem que esse colaborador vai transmitir porque a gente sempre ah quem é fulano é fulano que trabalha onde é fulano que faz isso sempre tem isso então tem essa preocupação você empreendedora que tá aí você precisa entender que você é a tua empresa e qual é a imagem que a tua empresa tá passando porque você vai ser uma extensão disso e aí se você ah não vou ligar pra isso porque tem muita gente que ainda tem essa visão né ah mas porque eu tenho conhecimento porque eu não preciso trabalhar a minha imagem você só tem uma chance de dar uma primeira boa impressão a primeira boa impressão é a que fica sim né e as pessoas elas realmente vão fixar a última impressão que elas tiveram de você e aí se você teve a primeira chance de dar essa boa impressão e você não deu qual a impressão que você tá passando né será que a imagem que você tá transmitindo é a imagem que realmente você é uma profissional confiável é a imagem que realmente você vale aquilo que muitas vezes né você cobra ali nos seus serviços então isso é extremamente importante muito e eu falo que dentro da rede social essa primeira impressão começa pela foto de perfil que é a primeira o primeiro contato visual do seu cliente ou do seu possível cliente com você ah Thaís mas eu sou uma marca mas você também é uma pessoa por trás da marca sabe então assim quem é a pessoa por trás desse negócio pessoas se conectam com pessoas sim né e como você falou essa primeira impressão ela é tão impactante que eu ontem mesmo eu fiz uma live no meu Instagram e eu falei muito sobre isso que não basta você ser boa você tem que mostrar que você é boa sabe aquela história de que ah não a Mari é uma psicóloga excelente mas quando ela aparece ela não passa a credibilidade ela fala baixinho ou ela tem vergonha ela fica falando pra dentro não se expõe não consegue se comunicar enfim não transmite a mensagem que ela quer passar sim e isso não vai dar a confiança que a outra pessoa precisa pra de fato entender o que você tá fazendo entender qual a transformação que você faz e se ela de fato vale a pena ou não investir exato em você sabe comprar o seu produto ou seu serviço né e aí tem e aí tem muitas empreendedoras né só pra finalizar essa esse ponto que você falou que é o que ficam chateadas porque na hora que elas passam o valor dos serviços dela ai ninguém contrata eu já fui essa empreendedora que lá atrás quando eu comecei eu tinha lá o meu valor das minhas sessões e quando eu passava isso as pessoas iam embora ninguém ficava ninguém queria pagar e aí eu não entendi eu falava mas eu sou boa né eu estudei eu fiz pós eu fiz isso eu fiz aquilo eu sou dedicada e o meu atendimento eu faço né com muita qualidade mas por que que as pessoas elas não queriam pagar por conta da imagem que eu transmitia a imagem que eu transmitia era uma imagem totalmente infantilizada totalmente informal uma imagem que não demonstrava profissionalismo e que não demonstrava que eu era uma profissional confiável sim é uma imagem desalinhada ela realmente pode te fazer perder oportunidades porque quando você não sabe se posicionar quando você não consegue transmitir de verdade a sua mensagem né a transformação todo o poder que você tem no seu trabalho o que você teve né na trajetória na sua carreira quando você não consegue trazer esse peso do que a pessoa vai ganhar vai receber ao contratar você você é colocado numa balança de preço ah então eu vou na mais barato porque eu não vi um diferencial eu não vi algo que realmente valesse a pena tanto que pra você ter uma ideia Mari pras empreendedoras tem uma ótima oportunidade que no próximo mês eu tô me organizando pra lançar uma super aula pra falar exatamente sobre isso eu vou entregar um conteúdo riquíssimo muito muito valioso mesmo que vale a pena sobre posicionamento sobre como você ter autoridade e ações práticas que você pode começar já imediatamente que já vão dar um impacto muito grande que vão trazer mudanças pra dentro do seu perfil e da forma com que você se posiciona pra que você realmente consiga demonstrar essa autoridade pra vender mais de fato pra que as pessoas olhem pra você e falam não ela passa confiança ela tem credibilidade ela é uma referência pra mim então pras empreendedoras que estão ligadinhas aí gente ótimo corre lá no meu perfil já pra gente poder conversar qual que é o seu perfil o meu perfil dentro do instagram e nas redes sociais no geral é o arroba thais.simplicio thais com th ótimo olha lá oportunidade gente valiosíssima vai ser gratuita essa aula gente não é pra impulsionar mesmo as empreendedoras a oportunidade tá na mão a oportunidade tá na mão exato e aí pra gente finalizando o nosso papo eu quero saber de você o que que você falaria hoje quais são três ações práticas que realmente você poderia falar aí com relação a essa tua área pras empreendedoras que estão começando realmente pra elas entrarem em ação tá a primeira sem dúvida seria o autoconhecimento quando você não se conhece você não consegue mostrar pro outro o que você precisa o que você quer o que você busca transmitir de verdade então quando eu falo em autoconhecimento você vai entender melhor do que ninguém sobre o que eu tô falando é você entender a sua essência respeitar ela entender qual a transformação de fato qual a solução que você traz mas pra quem você tá falando sabe ah thais eu sou aquela pessoa mais simpática mais comunicativa eu não consigo ser muito séria tá tudo bem então vamos trazer uma narrativa sobre isso então tenha esse autoconhecimento segundo ponto busque algo diferencial dentro do seu trabalho então não mostra apenas que você é mais uma o que que eu tenho de diferencial ah mas o meu produto é comum mas o seu atendimento não pode ser um diferencial o seu pós-venda o seu suporte às pessoas que consumiram aquilo de você não pode ser um grande diferencial mostre isso visualmente não apenas falando eu faço isso eu falo aqui eu faço aquilo sabe e o terceiro ponto é comece a ser mais intencional então tudo que você for mostrar dentro das suas redes sociais igual você falou eu vou andar de bicicleta e no caminho eu vou mostrando o caminho e criando uma narrativa seja intencional traga elementos pra tudo que você fala que faça um sentido que conectem com as outras pessoas sabe ah então todos os dias eu vou dar um bom dia acendendo uma velinha e tomando um cafezinho tá tudo bem todo mundo quando pensar num cafezinho e numa velinha aromática vai lembrar de você é um elemento que traz conexão então se eu fosse dar uma dica seriam esses três pontos gente três dicas valiosas realmente pra vocês entrarem em ação né e já que a gente tá falando de empreendedoras valiosas não posso deixar de agradecer todas as minhas patrocinadoras que são incríveis que apoiaram essa causa aqui do podcast estão conosco a gente tem a Adriana que é a Lash Design que inclusive gente ó fez os meus cílios simplesmente maravilhosa a gente tem NP Hair Studio que é um estúdio de cabeleireiro que fica localizado em Salto tem foco ali em loiro em Mega Hair também simplesmente incríveis além deles a gente tem a Lidiane Soares confeitaria artesanal que inclusive produção né a Lidy mandou um presente especial pra nossa convidada aí pra ela provar um pouquinho né e olha só que delícia muito obrigada feito com amor pra você muito obrigada a Lidiane ela trabalha tanto com doces comuns até doces mais finos doces mais gourmet que legal e é uma delícia já tá aí pra você provar que mulher que não gosta né uma sexta-feira um docinho olha que gostoso né e aí a gente tem a Isa também Otini né beauty designer e também maquiadora a Isa também que me produziu que está me produzindo aí né fazendo minha maquiagem pros podcasts e uma profissional ímpar além dela a paparica né com a Adelaide maravilhosa super apoiadora do empreendedorismo feminino e a Caldonto que eu já havia falado pra vocês também tá e é isso né agradeço muito Thais a sua participação aqui no nosso podcast hoje esse papo tão valioso esse papo tão rico que eu acredito que pôde ajudar inspirar tantas outras mulheres que estão começando aí a empreender e pra vocês mulheres que estão aí fiquem ligadinhas em todos os nossos podcasts se você está nos assistindo pelo YouTube já se inscreve aqui no canal pra poder receber todos os episódios ou se você está escutando tá assistindo pelo Spotify não deixe de nos seguir e pra finalizar Thais passa novamente aí sua rede social pras pessoas já buscarem por você e não se esquecerem claro dentro do Instagram e nas redes sociais no geral é Thais.Simplicio Thais com TH dentro do YouTube também o meu canal Thais Simplicio tá e Mari eu que agradeço essa oportunidade pra mim foi um privilégio estar aqui podendo falar o seu projeto né esse podcast eu tenho certeza que ele vai romper barreiras vai alcançar fronteiras que você nem imagina porque é uma iniciativa que muitas mulheres vão ser beneficiadas sabe é algo que a gente não vê comum não vê no dia a dia você tá dando de fato um passo muito grande né tá tendo uma atitude assim enriquecedora pras mulheres empreendedoras então parabéns parabéns pelo seu projeto e pra mim é um privilégio sempre que você precisar estou à disposição também ai agradeço demais de verdade e pra quem ainda não me segue meu Instagram arroba a marianessobral e aí e aí e aí e aí